Daqui a pouco também a dengue na Bahia, porque está matando, está causando muita preocupação e a gente está lançando uma campanha juntos, todos nós, todos nós, contra a dengue, que está atingindo muita gente em todo o Brasil. E na Bahia não é diferente. Em vitória da conquista, decretada uma epidemia, mais de 1.500 pessoas com dengue em conquista no sudoeste do estado. Agora a saúde também, porque uma clínica aqui em Salvador está oferecendo mamografias gratuitas. Lara Linhares conta como faz para marcar o exame, você pode conferir junto comigo. Isso mesmo, o mês de março está se aproximando, é o mês em que a gente comemora o Dia da Mulher e por isso a gente volta a falar também muito sobre esse assunto, que é a prevenção ao câncer de mama. Esse aparelho aqui, o mamógrafo, é considerado o nosso maior aliado nessa luta. Também é complementado com outros exames, mas é de fundamental importância na prevenção do câncer de mama. Sobre esse assunto a gente vai falar agora com a doutora Carolina Argolo. Ela que é mastologista, vai falar sobre uma iniciativa, né doutora? 300 exames de mamografia utilizando esse aparelho estão sendo oferecidos de forma gratuita para mulheres a partir dos 40 anos. Fala pra gente. Esse mês especificamente serão 300 exames agendados. No próximo sábado, é importante a gente ressaltar que a mamografia é o exame capaz de diagnosticar precocemente, porque a gente precisa reduzir mortalidade por câncer de mama. Esse, infelizmente, é o tipo de câncer que mais mata mulheres, né? E qualquer mulher pode ter câncer de mama, de fato. Todas nós estamos expostas a esse risco. E a gente precisa conscientizar a população. Por isso que o papel da imprensa é tão importante a gente falar, não só no mês de outubro, Lara, mas falar ao longo do ano. Doutora, quem quiser fazer esse exame de forma gratuita, esse exame de mamografia, como você falou, vai estar aberto a partir do próximo sábado, né? As inscrições para as pessoas, como é que elas devem fazer? Nós vamos colocar aqui na tela um telefonezinho, que é o 3512-8600. Convido a todas as mulheres que nunca realizaram mamografia, ou que tem mais de um ano que realizaram mamografia, que tem entre 40 e 70 anos, que são da Rede SUS, que não tem plano de saúde, que liguem para esse número nesse próximo sábado, a partir das 7 da manhã. Pode demorar um pouquinho, vai dar o culpado, insistam, mas a gente vai conseguir agendar com certeza e você vai ter essa oportunidade de realizar um exame de qualidade, né? Com a garantia, com o selo de qualidade aqui do grupo. Muito obrigada pelas informações, doutora Carolina Argolo, é mastologista, falando para a gente sobre essa oferta de 300 exames de mamografia de forma gratuita. Obrigado, Lara, obrigado também à doutora Carolina, você pode ligar para marcar, é de graça, aproveita que é de graça.